oi gente tudo belezinha é tô eu aqui ó na frente da SUSEP se tu não sabe onde é que fica fica aqui no centro de gravataí e aqui é lugar de bandido não o povo ficar atrás das grades né é segurança né o comerciante lá tem que atender atrás da grade também então a gente precisa de segurança na cidade como é que tu acha que tá na segurança onde o comerciante morreu por causa de um assalto a polícia onde prendeu quatro bandidos da madrugada eles foram lá fazer um monte de coisa na neópolis lá beleza polícia pegou e prendeu mas a gente precisa a nossa guarda municipal é uma das melhores do país então vamos criar um sistema de monitoramento e uma proteção melhor para o povo de novo essa quadra vai ser muito útil